E aí, beleza? Quando você tem que ter vontade de estar com você, isso é um sorriso, não. Não tem sorriso, não. Você é um professor que não tem sorriso. Nunca pensar em calça, não pensar em calça, não pensar em calça, não pensar em calça, não pensar em calça. Faz, faz um dedo. Você também vai mais coisa de um, mais acarímico, dá atenção, vai sair de solta, é só porque você está passando lá. Sai! Não diga aí. Não diga aí. É, eu vou voltar na casa, né, mãe? Diga aí que eu vou atrás do meu dedão. É, 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 eu vou atrás do meu dedão.